Claramente que nos espera um jogo extremamente difícil, agora mais do que tudo é essencial deixar uma boa imagem daquilo que somos, isso é o mais importante, depois disso fazendo bem aquilo que temos planeado, pondo em prática aquilo que temos de bom, as poucas coisas que uma equipa tão forte e tão competente tem para ser explorado, se fizermos bem essa parte do caminho, o resultado depois será a consequência desse bom trabalho e eu acredito que temos condições para fazer um bom jogo, sabendo de todas as dificuldades que obviamente vamos encontrar, contra um adversário deste poderio e com estas soluções, no momento em que está, mas acima de tudo focarmos naquilo que são as nossas capacidades, naquilo que estamos a trabalhar desde o início da época e naquilo que temos de bom para também conseguir fazer neste jogo, dimensão diferente obviamente que é sempre, porque é um jogo com outra visibilidade e hoje é sinal disso, agora a forma de encarar e preparar foi exatamente da mesma forma que preparámos o jogo nos outros jogos do campeonato da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Para mim a realidade e a verdade é sempre a melhor forma de lidar com as coisas e de gerir todas as situações sabemos da dificuldade do jogo, sabemos do poderio do adversário e as probabilidades vamos nós conquistá-las durante o jogo, vamos atrás disso, das poucas tempos, sabemos que é muito difícil, extremamente difícil agora o futebol tem uma beleza que é inigualável quase, que é a questão de tudo poder acontecer e a depender também muito daquilo que vai ser o nosso trabalho. Agora não vale a pena pensarmos em correr se não soubermos caminhar ainda e portanto o nosso foco é foi o que foi feito durante a semana, preparar muito bem o jogo, potenciar o que temos de bom prepararmos para as imensas coisas boas que o Sporting tem e sabermos defender delas e dependendo de fizermos bem esse trajeto, depois o resultado vai ser condizente. Agora não vale a pena pensar muito à frente, vale a pena sim pensarmos em dar uma imagem de uma equipa, a nossa melhor versão. Nós queremos ter esse tipo de jogos, contarmos com aqueles sempre que têm estado o início que espero também, obviamente, que no futuro sejam mais porque precisamos de mais gente este clube não tem uma história longa no futebol profissional ainda, a história é relativamente reduzida ainda naquilo que é o contexto do futebol profissional e precisa de se inventar ainda mais e isso também acontece com uma massa adepta forte, com uma casa forte e nós precisamos disso para o futuro, precisamos disso, precisamos ainda ter mais gente aqui e isso será focar quer para o nosso futuro no campeonato depois, quer também para o futuro do clube naquilo que é os seus próximos desafios. Obrigado. 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 Obrigado.